A CIDADE NO BRASIL Eu sei que sou proscrita, não tenho bênção, mas Senhora tão bendita, já não foi alguém comum. Salve os proscritos, pois não tem pão, estão aflitos, não há compaixão. Salve o meu Deus, os pobres estão sós. Salve os proscritos e olhe por nós. Eu peço luz, eu peço sal, eu peço a cruz, confere em oração. Alguém fiel a quem clamar, eu peço os céus para abençoar-me. Não peço por mim, Deus me valeu, mas há tantos por fim, piores que eu. Salve o meu povo, os pobres estão sós. Eu peço a Deus que olhe por nós. Salve os proscritos e olhe por nós. Muito obrigada.